Eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira que não pode ser Porque depois de tudo que ela me fez, eu jamais deveria aceitar outra vez Bem e sempre, assim procedendo, escolho a desprezo de todos vocês Lamento, mas fiquei sabendo que ela voltou e comigo ficou Ficou pra matar a saudade, a tremenda saudade que não me deixou Que não me sossego o momento citou, desde o dia em que ela me abandonou Ficou pra pedir que a loucura fizesse de mim um mulambo qualquer E com esta vez, para sempre, se Deus quiser Ficou pra pedir que a loucura fizesse de mim um mulambo qualquer Ficou pra matar a saudade, a tremenda saudade que não me deixou Que não me deu sossego o momento sequer, desde o dia em que ela me abandonou Ficou pra pedir que a loucura fizesse de mim um mulambo qualquer E com esta vez, para sempre, se Deus quiser Ficou pra pedir que a loucura fizesse de mim um mulambo qualquer Ficou pra pedir que a loucura fizesse de mim um mulambo qualquer Um giramundo como eu, que vive a vida procurar, alguém que siga o meu caminho, e veja tudo como eu. Se caminhando eu encontrar, alguém que pensa como eu, será o fim dessa estrada, e finalmente irei parar. Com tantos dias, esperarei, e de passo em passo, eu procurarei, e acharei, acharei, acharei. Irmão vagabundo como eu, também merece ser feliz, pois eu só quero desta vida, ter um amor somente meu. Irmão vagabundo como eu, também merece ser feliz, ter um amor somente meu. Irmão vagabundo como eu, também merece ser feliz, pois eu só quero desta vida, ter um amor somente meu. Ter um amor somente meu. Ter um amor somente meu. Ter um amor somente meu.